Gradual de Sebastián Bach Em certos métodos de piano aparece este trecho de Bach Na tonalidade de Si menor E aqui eu vou executá-lo na tonalidade de La menor Também é uma curiosidade porque é que Bach chamou este trecho de Gradual Gradual é uma parte da missa que vem logo antes do Evangelho Em muitas missas aparece um Gradual É um trecho tirado da Sagrada Escritura, dos Salmos, etc. Chamado Gradual O Bach era luterano Mas eles conservaram muita coisa da Igreja Católica E por isso, na certa, ele compôs este trecho Para ser tocado justamente no momento em que se lia o Gradual Vamos então a este trecho de Sebastián Bach O CIDADE NO BRAS Amém. 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 Amém.